Investir Seja mais esticado Investir Sei que você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tão machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tento mais uma vez Amor, me faça esse favor Investir em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investir em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seja mais esticado A melhor reputora do Brasil Seu coração tão machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tento mais uma vez Amor, me faça esse favor Investir em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investir em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investir em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu kilow dose Eu prometo te fazer feliz Você sudou te fazer feliz Obrigado.